uma área de residências que abriga pelo menos 115 mil habitantes, uma zona florestal de 2 mil hectares e o maior hospital do Peru. Isso tudo faz parte do que engloba a Ciudad Bicentenario, Cidade Bicentenario, um projeto que está previsto para ser desenvolvido em uma área desértica ao norte de Lima. Conforme anunciado pelo governo peruano em setembro, a estimativa é de que sejam investidos 3 bilhões de dólares, 16 bilhões de reais, na iniciativa, entre recursos públicos e privados e de organismos de cooperação. O Peru vai comemorar 200 anos desde a declaração de sua independência e este projeto é um dos principais que o governo do presidente Martín Vizcarra anunciou, apesar de se estimar que a construção da cidade será concluída apenas alguns anos depois. A Cidade Bicentenario será quatro vezes maior que o bairro de Los Olivos, um dos mais conhecidos de Lima. Ela ficará em uma área chamada Com, que além de sua proximidade com a capital peruana está perto de um porto que pode desafogar o intenso tráfego que ocorre no tradicional ancoradouro de Calau. O Ministério do Meio Ambiente Peruano diz que a cidade será um modelo pioneiro de gestão territorial sustentável no país. Uma cidade que incorpora dinâmicas produtivas e logísticas sob um modelo sustentável que enfrenta os desafios das mudanças climáticas, diz a ministra do Meio Ambiente, Kirla Echegaray. Ela afirma que este plano de desenvolvimento urbano se instalará no último espaço de assentamentos livres de propriedade pública e de grande escala que resta a Lima. O crescimento desordenado da capital peruana é, há vários anos, um dos problemas da cidade e de seus habitantes. No entanto, este ambicioso projeto não está isento de questionamentos e preocupações quanto ao seu desenvolvimento. Ela enumera possíveis dificuldades relacionadas à gestão de recursos econômicos, conexão entre diferentes instituições e também clima político, visto que o presidente Vizcarra tem menos de um ano de mandato pela frente. Isso exige um grande esforço de coordenação multissetorial e multinível que também deve ser sustentado ao longo do tempo e por mais de um governo, diz a analista, que é presidente da Associação Civil Propuesta País. Lopestello acrescenta que pelo menos sete ministérios e diferentes níveis de governo local terão que trabalhar em estreita colaboração para que o plano seja bem-sucedido. E, por isso, indica que deve haver órgãos do governo central para o monitoramento constante do andamento do projeto. Para dar prioridade técnica, orçamentária e política. Do contrário, os esforços que se iniciarem neste governo ficarão presos na falta de execução, falta de orçamento e muita corrupção e ineficiência, afirma. Diferentes estudos de opinião colocam a má gestão dos recursos públicos como o principal problema do Peru. Apesar das dificuldades observadas, Lopestello considera a iniciativa oportuna, inovadora e desafiadora. Diferentes países optaram por construir novas cidades na periferia ou nas áreas metropolitanas de suas maiores cidades para resolver seus problemas de habitação ou urbanização. Porém, o governo peruano destaca que seu projeto se diferencia dos desenvolvidos, por exemplo, no Oriente Médio, pois não será invasivo com a paisagem ou com os ecossistemas presentes. E por isso foi determinado que não haverá construções nas colinas que circundam o terreno onde a futura cidade será criada. Lima é uma das várias capitais latino-americanas que apresentam problemas de assentamentos ilegais, falta de acesso a serviços básicos em bairros remotos e expansão não planeja o crescimento populacional da cidade e do seu entorno tem sido uma preocupação constante desde a década de 60 do século passado e está relacionado à migração interna de outras regiões do país. Por esta razão, o arquiteto urbano Aldo Facho Dede destacou que a cidade bicentenário é uma alternativa completa para fortalecer e concretizar o modelo de planejamento urbano que se tem tentado aplicar no país.